Olá, eu sou Melissa Orange e hoje no Chá de Melissa eu recebo ela, drag queen, empresária do ramo de alimentação, produtora de uma das festas mais legais do Rio de Janeiro, com amorzinho de pessoa, Miami Pink. Olá, boa noite, TV Bar. É YouTube. Boa noite, YouTube. Eu quero agora começar as entrevistas com o drag queen, perguntando por que o nome Miami Pink e qual desgraçadamente de cabeça que você tem, porque toda drag tem que estar desgraçada da cabeça se ela não faz drag. Ah, então, assim, Miami Pink nasceu porque eu sou uma drag tatuada, não dá pra ver, mas eu tenho por enquanto 20 e poucas tatuagens, eu sempre perco as contas, e são tatuagens grandes, e eu nasci numa época em que todas as drags tinham uma característica física que predominava, por exemplo, a nossa amiga Chloe, que é a drag bombada, o nome dela é Chloe Van Damme, e por aí várias outras drags também. E aí Miami Pink veio do programa Miami Ink, que é um programa de tatuagem que eu era muito fã na época que eu comecei fazendo ela. E não, eu não sou boa de cabeça, minha cabeça é muito maluca, porque se eu fosse boa de cabeça, eu não ia ser drag queen, eu não ia andar de salto alto, eu não ia enfiar a piroca no meu próprio cu. Não ia. Não sei nem se pode falar palavrão. Pode, isso aqui. Eu não ia ter um concurso para drag queens em que eu me ajudo a enaltecer a cena da cidade, então eu devo ter algum problema real. Toda é certa. Então, fala sobre o Queen's Concurso, porque movimenta bastante a cena do Rio de Janeiro. Você que não é do Rio de Janeiro pode estar um pouco perdida, mas você vai ficar encontrada agora que ela vai explicar o que é o Queen's e o que tem a ver com isso. Então, a Queen's é uma festa semanal que acontece todo domingo no TV Bar, que é uma boate pequena em Copacabana, quase arcoador. E a atração principal da festa é um concurso de novos talentos drags. A Queen's começou como uma forma de incentivar só a arte drag na cidade, mas hoje em dia ela já transcendeu esse motivo. Hoje em dia a Queen's é um espaço de militância, de resistência, é um espaço de aceitação. É um local onde as pessoas que se montam, as drags montadas, os drag kings, drag queens, podem ir para se divertir e completamente seguro, sem ter medo de sofrer preconceito e tudo mais. E aí essas drags fazem uma competição é todo mês, é bom dizer isso. Todo mês tem uma nova competição, mais ou menos, durante o mês. É, a festa acontece todos os domingos, então durante o mês é uma temporada. Então naqueles quatro, cinco domingos do mês é a temporada tal. Atualmente a gente está na décima temporada já encabeçando para entrar na décima primeira. É porque a Queen's é como se fosse um laboratório, né? Então assim, da primeira edição, na premiere da temporada das participantes até a final da temporada delas, que são quatro, cinco domingos, elas aprendem muito. E elas não aprendem só o profissionalismo de um job, de um trabalho, mas elas desenvolvem muitas habilidades de maquiagem, de performance. Então a Queen's é mais um laboratório para essas drags e que também traz muita união para o meio. As participantes da temporada, elas ficam mais amigas e tem vários grupos no WhatsApp que a gente conversa, troca figurinho, né? Troca maquiagem, troca dicas, empresta peruca, empresta roupa, empresta salto. E aí isso acaba fazendo com que a drag queen evolua bastante. E os shows são temáticos. Então! E pela primeira vez na história do Queen's eu estou no tema que hoje é... Profundezas do oceano. É, profundezas do oceano. Tem outras profundezas que eu tenho muita falta, mas o do oceano... Tem algumas profundezas que estão inexploradas. Que a gente estão inexploradas sempre é bom, inclusive. E hoje eu estou no tema, estou bem contente, porque eu vou ao Queen's há muito tempo. Eu nunca estou no tema, você me socorro, porque não tem nada a ver com o tema. Hoje eu estou no tema, estou feliz, estou satisfeito. O Queen's dá prêmios. O Queen's dá prêmios e são prêmios para todas as colocadas. Além de cachê em dinheiro, elas ganham vários serviços e produtos que são necessários para o trabalho de drag ou para a divulgação do trabalho de drag, como curso de maquiagem, fotoshoot, tem kit de maquiagem, tem tatuagem também, tem a sua entrevista no seu canal. Que azul um pouquinho. Tem roupas, tem acessórios. E o mais legal é que assim, foi meio que a mobilização da comunidade drag, fazendo coisas pela comunidade drag. Então a Queen's hoje é um evento, é uma festa, é um concurso de drag para drag. Porque a gente melhor do que ninguém que já está na pista há anos sabe o que as meninas que estão começando precisam qual tipo de apoio. E eu, para tentar colaborar com a Queen's, que é uma festa que faz tanto por nós, drag queens, eu não sou uma boa disposição de concurso. Eu sempre perco, então não vou participar. Eu resolvi oferecer para a sexta colocada, que na verdade é a última, não em vez disso, um chá de Melissa para que ela fale sobre a experiência da Queen's e da vida dela, né? E poder falar mal de todas as outras. De todas as outras, calma. Eu já gravei inclusive alguns, bom aí na próxima semana a gente vai ter a Diamond de Albuquerque. Sim, que participou da temporada dos profissionais. Como eu não sei, mas você vai discutir. Mas aí fala que além de produzir festa, você também produz bravo. Sim, então... Além de... Eu tenho vários trabalhos na realidade, né? Essa pessoa ela trabalha, a coisa que ela faz é trabalhar. Quando eu cresci e fiz 18 anos eu falei, eu quero trabalhar. Tá louco, mentira. Não, mas é porque uma coisa foi levando a outra na realidade. Eu tinha uma cantina em Botafogo, que a gente mudava para o Jardim Botânico, numa escola. E essa cantina tinha um brownie muito famoso, que era uma receita que era passada de geração em geração dos cantineiros. Quando eu e meu marido, a gente, quando eu falo, sou eu e meu marido. A gente chegou, pegou a cantina, recebeu essa receita e a gente não conseguia fazer. Essa receita dá certo. Ficava um brownie horroroso. E aí a gente foi adaptando a receita, aprendendo, estudando, até que a gente chegou na receita do nosso brownie hoje, que fez tanto sucesso, que a demanda foi tão grande, que a gente transformou nossa casa numa fábrica industrial. A nossa sala agora é uma fábrica industrial. A minha cozinha, eu dei todos os meus eletrodomésticos e transformei a minha cozinha numa fábrica industrial do Brownie Bistrô. Hoje em dia, a gente tem mais de 30 revendedores. Já tivemos revendedores em Miterói, revendedores em São Paulo. Então, cada dia que passa, a gente tá crescendo mais. Temos cerca de cinco funcionários já. Você quer sucesso ou roupa, né? Eu sou um caso de sucesso, pode-se dizer. É louco. Você sai de quê, Miami? Eu não sei, cara. Dá pra caralho. Tá frio, né? Tá frio. É maçã e canela. Quem escolheu foi a Athena Sparks. Foi. A Athena jurou que eu gostava de canela. Não. Grandinho. Todo mês você pare novas drags, né? É um parto. Sai as drags novas. Que são muito boas. Tem um canal no YouTube. Vou deixar depois pra vocês se inscreverem e assistirem os shows delas. São incríveis. Agora, não tem mercado no Rio de Janeiro pra absorver essa gente maravilhosa. Você, basicamente, é uma das poucas pessoas que dá espaço pra frequentar esse show. Um pote de GDP. E que dá dinheiro no final do concurso, né? Porque tem um concurso por aí que não dá nada de dinheiro pra pessoas que gastam dinheiro. Claro que eles acabam gastando... É, fama. Fama sem dinheiro não serve pra nada. Eles acabam gastando mais, mas aí é um prejuízo que você tem em todo mês. Isso é importante dizer. É, na realidade, eu não considero um prejuízo, não. É, um prejuízo. É claro que, assim, eu tenho uma despesa muito maior do que a minha receita. Isso, administrativamente, configura prejuízo. Mas o que isso traz pra nossa comunidade, o que isso traz pra mim, é muito maior essa felicidade toda de ver a nossa cena crescendo, evoluindo, as meninas conseguindo trabalho. Essa semana eu tive três pessoas interessadas em contratar drag queen entrando em contato comigo e eu indiquei vários dos meus meninos. E não só as que já participaram, porque só as dessas que participaram foram 58 só em 2017. E os 58 passaram pelo concurso. Esse ano a gente tá na primeira temporada e já temos seis drag queens a mais. Então, assim, eu tento sempre indicar todas elas, pra elas conseguirem esses jobs e tal. E na medida do que eu posso também contratá-las pra ou tocar como DJ na Queens, ou ser jurada, ou performar, pra se manter ativa na cena e... Porque, na realidade, o nosso trabalho é esse. Se você não tá na rua, não tá sendo vista, você não consegue trabalho porque as pessoas não lembram de você. Não lembram de você. E é um mercado difícil. É. É um mercado muito difícil e ele é bem dominado. Pois é. Vamos fazer uma pergunta trágica? Ai, meu Deus. Tenho medo. Eu quero perguntar. Então, você pensa em 58 mais 6, você fazer conta 64 drag queens que passaram pelo seu concurso. Você já se arrependeu de chamar alguma delas? Já. E essa é a resposta? Já. Essa é a resposta? Já. Já. Sem dizer nomes que a gente não quer um processo metrú, o que que faz você ficar decepcionada com as pessoas que participam do concurso? Olha, existem alguns fatores, assim. Pensando na primeira pessoa que vem à cabeça, ela era uma pessoa que me desafiava. Ela desafiava as regras que a gente construiu pro concurso. Muitas regras que são regras de segurança. E ela também me desafiava do tipo, a Miami bota todo mundo pra performar aqui no palco, mas eu quero ver ela performando nesse palco. Do tipo, você é dona de concurso porque você teve uma ideia, mas você não é melhor do que eu. E sim, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou. Alguém precisa lembrar que drag não é só performance. Exatamente. Eu tenho outras características. Eu sou apresentadora hoje, nunca tinha apresentado, até a Queens. Eu fui durante muito tempo, eu fui VJ, que é diferente de DJ, porque DJ toca com música. Eu tocava com vídeo no computador, então eu tocava com videoclipes. Foi a primeira drag VJ do Rio de Janeiro. E mil outras características que eu tenho pra poder fazer os meus trabalhos. E eu performo muito bem também. Eu já calei a boca dessa. Mas assim, são coisas que me fazem ficar arrependida e me desanimam um pouco também. Me desanimam, por exemplo, quando a gente tá construindo uma coisa muito boa e vem uma outra drag xoxar, esculhambar. Não tem uma palavra pra enaltecer, pra elogiar. Pra falar, nossa, que performance incrível. A menina iniciante arrasou, ela tá no caminho certo. Ir lá, dar dicas pra ela de maquiagem. Até porque você é drag queen profissional, né? Não. Mas ela fica, cara, que uó, credo, que grande merda, esse tipo de coisa. Entende? Então assim, são coisas que vão me chateando. Quando existe uma energia tão positiva em tudo que a gente faz, quando a gente doa, a gente coloca a nossa energia, a nossa share, e a pessoa vai e é nada mais, nada menos do que negativa. Então seja essa pessoa. Não, não seja. Não seja, né? Ou então conversa direito, porque você pode criticar. Eu sou chata pra caralho. Eu critico a dessa. Mas eu falo assim, né? Eu, você, a gente conversa. É, mas são críticas construtivas, né? A gente tem que saber como colocar as nossas críticas. E a gente não passa batido, né? O que eu tenho que ler de comentários sobre meus vídeos é impressionante. Mas a gente pega aquilo, faz um filtro da raiva da pessoa e vai aplicar. Ah, também. São formas interessantes de ajudar, até sendo uma pessoa escrotichada que nem eu. Bom, era só isso que eu tinha pra perguntar. Foi um prazer imenso. Ah, é um prazer pra todo mundo. É... Tô muito feliz por você continuar trabalhando com isso. Eu também fico muito feliz porque, como eu sou colaboradora, no final de cada temporada eu ganho um brownie. Aham. Aham. É exatamente só pra isso que eu tô participando. Eu não gosto desses viagens que eu tô participando, não. Que absurdo! É louco. É, eu quero ver qual os apoiadores que eu faço com o brownie. Tô esperando, inclusive, nesse mês. Continua mesmo o que você tá fazendo. Você é uma energia motriz nessa cidade. A gente precisa de você. Obrigado. Talvez mais que você precisa da gente. Porque eu sei que você faz isso. Ah, eu me sinto bem, mas a gente se sente melhor, viu? Eu sei. Gratidão. Eu tenho esses feedbacks. Gratidão. É, não. O poder fazer isso tudo por vocês. Gente, um beijo. E até semana que vem não, tá? Daqui a 15 dias com mais um chat feliz. Até. Muito bem, tem mais alguma coisa que você queira falar? Que você queira tirar do seu peito nesse momento? Não, já falei mal de todo mundo que precisava lá. Alô? Bate! Tchau, tchau. Tchau, tchau.